Com licença, desculpe, doutor Cristiano, mas é que o pai de sua esposa acaba de chegar. Tenha um momento. Boa noite. Com licença. Eu vim buscar você, Simone. Já sei. Que belo vestido, hein, menina? Ela não vai com o senhor, não, seu Chico. E quem foi que decidiu isso? Você ou ela? Pai, por favor, não vamos discutir? Não, eu só quero saber quem foi que decidiu isso. Fui eu. Eu. Ela vai ficar aqui nessa casa, comigo. Ela é minha mulher. E ponto final. Rosana, você está de acordo? Mas como está de acordo? Não está vendo, não? Esse homem está coagindo, ela. Ora, ora. Quem diria, não? Olha aqui, ninguém está me coagindo a nada, entendeu? Eu estou aqui por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade, ela vai ficar. Vai? Vai mesmo, Rosana? Bom, se vai, nós já podemos ir esquecendo o nosso próximo ano de exposições. O que é isso? Não vou proibir a minha mulher de continuar trabalhando, não? Não? Não, é claro que não. Se ela fizer isso mais uma vez, pelo amor de Deus, nem quero pensar. Vai ser a prova definitiva da força de dignidade dela. Calma, calma, seu Chimano. Eu acho que ela não vai fazer essa burrada, não. O que vocês estão pensando que eu sou, hein? O que é? Vocês acham que eu preciso de alguém para decidir a minha vida? Que eu não tenho personalidade? Que eu sou alguma débil mental? Simone, eu estou pedindo para você ficar. Eu não posso, Cris. Simone. Cris, apesar do jantar, das velas, do Chopin, apesar disso, eu não mudei. A minha cabeça não mudou em nada. Simone. Cris. Quando eu voltei do Brasil, eu me fiz um juramento. Que eu ia viver única, exclusivamente, para a minha arte. e eu acho que isso vale a pena. Bom, já que é assim, nós podemos ir embora. Com licença. Adeus, Cris. Eu acho que isso vale a pena. Eu acho que sim. Tchau. Ah, oh, yes, yes, can't you feel the passion when I look in your eyes? Ah, yes, yes, this is how I want it for the rest of my life. E aí, gatinha, não vai ficar nem bem tu entrar na toca de um gato selvagem nessa hora da noite, né? É, tá certo, depois eu tenho que ir pra casa. Deixa eu pegar uma grana aqui que eu te levo pro ninho, rapidinho. Chega aqui, chega. Vem cá. Dio, me conta aqui uma coisa. Como é que foi mesmo aquela história em duas barras, hein? Que história, Miru? Ah, tossado. Do crime do Gastão. Hum, que coisa mais esquisita, Miru. Conta pra mim, conta. Conta do Dio.